Quer saber como trocar a fralda do bebê e manter ele sequinho o dia todo? Vamos te ensinar o passo a passo completo. Abra a fralda e desdobre as orelhas frontais, se houver, e traseira, onde estão as fitas de fechamento. Levante as barreiras anti-vazamento, se necessário. Coloque o bebê sobre a fralda aberta, centralizada ao corpinho, com as fitas posicionadas nas costas do bebê. Vista a fralda no corpinho do bebê envolvendo a parte frontal entre as pernas e a barriga. Abra as fitas e ajuste a fralda no corpinho do bebê, posicionando as fitas sobre a faixa frontal branca. Faça uma leve pressão ao fixar as fitas na faixa frontal, para garantir o melhor desempenho do sistema de fechamento gruda e desgruda. Pronto! Seu bebê está bem vestido, confortável, com liberdade para fazer todos os movimentos e seguro. Gostou das nossas dicas? Aproveite para calcular quantas fraldas você precisa comprar para um período específico, como uma viagem de fim de semana ou um ano. Com a nossa calculadora de fraldas, em parceria com a Pompom. Acesse o site paisefilhos.com.br e logo ali em cima, no canto direito da Home, você encontra a ferramenta. No primeiro passo, você seleciona a opção período. No segundo passo, você digita o peso do seu filho e para quantos dias deseja. Agora é só calcular.